No Premiere Esportes, a bola não para. Ligue agora e antecipe a jogada. Você já pode garantir o pacote do Brasileirão 2004 com jogos exclusivos em pay-per-view. É o melhor futebol do mundo em partidas ao vivo, inclusive para cidades onde são realizadas. Ligue agora e não perca as emoções do Brasileirão 2004 no Premiere Esportes. É comprar e partir para o abraço.